Ei, me respeito, me achuto, todos os outros que achuto, me achuto Seis vibrados, vieram elvistar, vou contar, que que não passa, que putos, não fumo codinho Mano, concentra, eu tento despertar, minha cabeça não é pinho, fica sem pinho e nadar Mano, concentra, eu tento despertar, minha cabeça não é fano, fica sem pinho e nadar Mano, eu não adia, vou na telebo família, eu tenho que firmar atenção para sustentar aqui a família, vida é fuma, fuma, cana, ajuda na bovida, concentra, pensa, siga-se na pilha em vida, ou então, bata, gasta-se uma carga de pilha, ei, niga, baixa a bola, que quando eu toco, montola, vida é nunca fácil, quem que falou, para botar o meu cor é triste, mas, órgão, olha a boa, não é pinho e passa, são um pão, mano, fica a chica da metade e estudo na verdade, e para você calmo e virar, dar a seriedade, mano, joga-lão que é boa idade, jogando em segundo e nunca acata na felicidade, muda a mentalidade, um outro mundo, busca a capacidade, vivo forte, sem suporte, puta vence, não se morte, minha mano, bula, vence, não se morte, mano, concentra, eu tento despertar, minha cabeça não é pinho, fica sem fumo, nada, não, mano, concentra, eu tento despertar, minha cabeça no fundo, fica sem fumo, nada, não, mano, 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 concentra, deixa a brincadeira de que boca não é pinho, pinho, mano, 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 trabalha, mano, que a boca não me torna dependente de binho, binho e a descu... cara, tudo chama, remina lorado caça, até larga, bidro e chame, rande a guerra, me sapé, tudo ora a queda, coba, dimos, não, burro, estudo. O que é que é que é isso? Tento despertar, boca a cabeça na pinho, se que assim vinho nada não manho, concentrado Tento despertar, boca a cabeça na fumo, se que assim fumo nada não Cantou pra boricha boneca ouve de mim, boneca Eu pensava que uma boba me fiz, eu achava que uma mina chateou Bucana Bicigala, diga onde é que me esteja Bucana Bicigala, diga onde é que me esteja Bucana Bicigala, na onde é que me esteja Bucana Bicigala, na onde é que me esteja Bucana Bicigala, na onde é que me esteja Bucana Bicigala Bucana Bicigala, na onde é que me esteja